Vamos? Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos, estamos aqui em mais uma live do Teia Online, hoje com o Rafael do Teia Centro, representante do Ciedes, com a Isis, com a Amanda, seja bem-vindo pessoal. Bom, antes de eu passar a palavra para o pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho em rede, a importância de trabalhar em rede para o desenvolvimento das instituições, das organizações, para os empreendedores em geral. Então, antes de eu passar a palavra para eles, eu gostaria de deixar alguns recados. Então, para quem não conhece a ADESAMPA, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, ela é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade de São Paulo, por isso a gente vem disponibilizando diversas programações do Gratema, então tem vários cursos, palestras, lives como essa, além de informativos, por isso pode continuar aqui na página do Facebook da ADESAMPA ou no site adesampa.com.br, que a gente vem disponibilizando várias informações aí semanalmente. Bom, o TEI é um dos programas da ADESAMPA, então é um programa de co-workings públicos, temos sete unidades hoje na cidade de São Paulo, então três na Zona Sul, uma na Zona Leste, uma na Zona Norte, uma na Zona Oeste e uma no centro de São Paulo. Algumas ainda, a maioria delas ainda está com expedientes suspensos, porém todas as equipes aí estão trabalhando em conjunto aí para formar a melhor programação do TEI online possível. Bom, a ADESAMPA continua fazendo atendimento remoto ao MEI, então se você é MEI, precisa de alguma orientação, precisa de alguma ajuda, a gente vai deixar aqui alguns telefones, alguns e-mails, então se você precisar de ajuda é só entrar em contato com os atendentes da ADESAMPA por um desses canais. Bom, Isis, Amanda, Rafa, obrigada pela presença de vocês aqui, por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, espero que o pessoal aproveite muito, muito obrigada, tchau, 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 gente, boa tarde. Obrigado, Jéssica, boa tarde a todos e todas, boa tarde, Amanda, boa tarde, Isis, hoje a gente um pouquinho mais cedo aqui do horário habitual que o CEDS costuma fazer as lives aqui no Facebook, o tema de hoje é um tema que muito me empolga, porque muito tem a ver com a atuação do CEDS também, a gente vai falar sobre trabalho em rede, e aí, né, logo mais eu vou apresentar aqui Amanda e Isis, na live da semana passada eu tinha três mulheres aqui comigo, hoje mais duas mulheres, mulheres aí tomando o espaço aqui das redes sociais da ADESAMPA, e aí trazendo sobre a temática, né, de trabalho em rede, isso tem tudo a ver com a missão de atuação do CEDS, né, que é construir redes para prosperidade, né, então tem tudo a ver aí com a temática, a perspectiva, né, a maneira como a gente aborda redes é justamente entender que o CEDS pode fazer um trabalho bacana, a The Samba faz um trabalho legal, Engajamundo um trabalho legal, YCL um trabalho legal, mas quando a gente conecta essas organizações, a gente consegue fazer mais, consegue fazer melhor, consegue promover o impacto coletivo e consegue ter uma atuação mais alinhada, né, então aproximar atores é fundamental para um impacto coletivo mais eficiente, inclusive. E aí, antes de fazer a apresentação do pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês uma notícia aqui de última mão, hoje, né, o CEDS atingiu aí 100 mil refeições distribuídas pelo projeto Pessoas e Negócios Saudáveis, eu vou colocar o link para vocês verem daqui a pouquinho, durante esse primeiro semestre do ano, o CEDS construiu uma rede confiança no futuro, né, que tem tudo a ver com isso que a gente vai falar hoje sobre trabalho em rede. O que aconteceu com todas as organizações? Imagino que no Engajamundo e na YCL não tenha sido diferente também. A gente estava ali em janeiro com todo um planejamento de trabalho para o ano, né, rodou fevereiro, quando chegou em março, a gente teve a questão da pandemia e as organizações tiveram, né, que reprogramar toda a sua atuação, né, tiveram que adaptar as suas ações, assim aconteceu no CEDS, além de adaptar algumas ações, a gente criou alguns novos projetos. E eu vou compartilhar também esse link aqui de relatório semestral, que traz um pouco desse viés, né, então um pouco do que aconteceu nessa rede confiança no futuro, como a gente chamou. A gente conseguiu aproximar diversos atores que permitiram a gente ampliar o nosso escopo de atuação e beneficiar um número maior de pessoas. Então, ao todo aqui, né, foram mais de 45 mil beneficiários diretos, mais de 150 organizações sociais foram apoiadas, mais de 160 empreendedores, aqui alguns grandes números ainda, né, mais de 3 milhões e meio de reais foram compartilhados com profissionais de áreas específicas, né, de segmentos específicos por meio de parceria, então foi transferência de um auxílio, né, que apoiaram esses profissionais durante esse momento de dificuldade, aqui mais de 110 mil sabonetes distribuídos, e hoje, né, a gente tinha aqui nesse relatório 90 mil refeições, hoje a gente chegou no número de 100 mil refeições distribuídas por meio de uma iniciativa chamada Pessoas e Negócios Saudáveis, em que a gente colocou, né, para essa ação acontecer justamente essa temática de o trabalho em rede. Então, a gente aproximou parceiros, né, que alguns entraram com recursos financeiros, algumas organizações de base comunitária, né, entraram ali num processo de mapear empreendedores que faziam, né, os alimentos, mapear as pessoas das comunidades que mais necessitavam receber esse alimento, e aí, todos os dias, nos últimos seis meses, de domingo a domingo, a gente tinha equipe distribuindo refeição para essas pessoas. Então, é um trabalho diário, que as pessoas, né, não tiveram descanso e a gente conseguiu essa grande marca. Outros, né, itens distribuídos, kits de higiene, cestas básicas, álcool em gel, enfim. E aí, é sobre, justamente, né, essa questão do trabalho em rede que a gente vai discutir hoje. Eu vou começar aqui com a apresentação das nossas convidadas, começando pela Amanda, então, que é ecofeminista, antirracista, atuante em temas globais. A Amanda é formada em relações internacionais e empreende no perifa sustentável. Ela é colunista da Agência Jovem de Notícias, que eu já fui também o dia, Amanda, não sei nem se você sabia, e atua como mobilizadora de redes do YCL. Ela é muito entusiasta pela agenda 2030 e tem o objetivo de mobilizar jovens para construir um Brasil mais inclusivo, colaborativo e sustentável através de diversas redes que ela participa. Amanda, você pode contar um pouco sobre essas organizações e redes que você participa. Posso, Rafa, claro. Antes de tudo, quero agradecer esse convite, dizer que eu estou muito honrada de compartilhar esse espaço e de conseguir transbordar um pouquinho desse meu trabalho, que é totalmente fundamentado em rede. Atualmente, eu atuo como mobilizadora de redes do Youth Climate Leaders, que é uma organização internacional que trabalha com capacitação, empoderamento e conexão de jovens profissionais do clima. Eu sou colunista da Agência Jovem de Notícias e fiquei chocada, porque eu não sabia que você era também. Boa. Eu sou articuladora do Engage a Mundo, eu faço parte do Global Shapers, que é uma organização do Fórum Econômico Mundial, e eu faço parte do United People Global, que é uma organização internacional que trabalha com jovens de países periféricos que têm potencial para transformar a socialidade. E uma das coisas que eu fiz também foi criar o Perifa Sustentável, que é o meu projeto social para democratizar a agenda 2030, porque a gente falava sobre rede, sobre esse global, para o local, só que eu não via esses assuntos chegando aqui na comunidade, aqui na periferia. E, antes de tudo, eu sou uma mulher preta da periferia, que tem acesso a espaço de branquitude, a espaço de discussões globais. E eu ficava me questionando, tipo, por que que a quebrada você não está discutindo sobre isso? E aí eu criei esse projeto com o intuito de fazer essa ponte e conseguir transbordar esse sistema de uma forma mais eficiente. Muito bom, Amanda. Amanda que também participou de um dos projetos de formação empreendedora, né, que o CEDES realizou em parceria com o Empreende Aí há alguns anos, e é um prazer enorme quando a gente pode se conectar de novo com esses empreendedores em outros espaços. E aí, antes de entrar nas perguntas, vamos aproveitar para apresentar a Isis também. A Isis é graduanda do curso de Geografia da Universidade Federal da Bahia, onde também desenvolve pesquisa do grupo Geografar, sobre a temática de conflitos sócio-territoriais e grandes obras. Além disso, fora da academia, ela atua como liderança jovem da organização Engaja Mundo, nos grupos de trabalho sobre clima e gênero, como articuladora e sobre os ODS, como coordenadora também. Isis, você pode contar um pouquinho mais sobre essas organizações que você atua, sobre esses grupos que você vem participando? Oi, Rafa. Também gostaria de agradecer, né, pelo convite, por esse espaço, por estar aqui. Posso falar, sim, o Engaja Mundo, hoje eu estou atuando como coordenadora, né, no grupo de trabalho de ODS, e, para quem não sabe, o Engaja Mundo é uma das organizações que participa do grupo de trabalho, da sociedade civil, para a Agenda 2030 aqui no Brasil. Então, enquanto Engaja Mundo, estou nesse grupo, analisando, né, e, além disso, dentro do Engaja Mundo também faço parte dos grupos de trabalho de gênero e clima, então, estou aí atuante, né, no tema de combate à desigualdade de gênero, combate às mudanças climáticas. Fora isso, também sou jovem voluntária na Organização das Nações Unidas, estou fazendo parte aí desse grupo de jovens que estão sempre procurando uma oportunidade de se voluntariar nesses espaços, né, e também faço parte da rede nacional do Greenpeace. E o Geografar, estou atuando no grupo de pesquisa, né, da UFBA, nessa temática de conflitos socioterritoriais e barragens, né. Então, são nessas redes que eu estou atuando. Muito bem, Isis. Bom, a gente vai começar o nosso bate-papo aqui, só aproveitar, né, o pessoal cumprimentando aqui. Boa tarde, Nadir, a Paula Isidoro também, ó, Amanda Paula foi da turma do Semente lá, junto com você também, em 2018, lá em Itaquera. Maria da Penha, boa tarde. Caso vocês queiram enviar alguma pergunta aqui sobre trabalho em rede, quiser contribuir com a discussão, por favor, vai colocando aqui no comentário, a gente coloca vocês na tela e vai interagindo aqui na discussão. Amanda, para a gente começar, né, eu gostaria de passar a bola para você, para você iniciar aí com a sua fala sobre como, opa, como fomentar sua articulação em rede. Ótimo. Antes, um super beijo para a turma Semente 2018, dizer que a gente arrasou, chamamos os melhores instrutores do universo e o nosso destino é arrasar na vida e brilhar muito. Eu fundamentei a minha fala em cinco pontos principais. Primeiro, como fomentar a sua articulação em rede. Depois, criar sua marca digital. Terceiro, networking digital. Tipo, como que a gente faz esse networking online. Quarto, formas de você compartilhar o seu trabalho em cinco horas de agir. Mas o primeiro ponto, como que a gente fomenta essa articulação em rede? E é muito interessante a gente começar com essa pergunta, Rafa. Obrigada por trazer esse ponto. Porque quando a gente não está trabalhando em rede, fica muito abstrato, né? O que seria uma rede? Será que é aquele lugar que a gente deita, tira um cochilo depois da tarde? Também. Mas quando a gente pensa nesse século XXI, a gente vai conseguir potencializar o nosso trabalho, e a gente consegue potencializar a nossa articulação, a partir do momento que a gente trabalha conectado com outras pessoas que têm uma articulação parecida. Deixa eu virar aqui, que eu acho que está cortando meu rosto, gente. A câmera é invertida. Acho que está estranho. Pronto, agora está certinho. E eu defini três passos principais. Primeiro, defina a sua área. Não dá para você querer abraçar um mundo e falar agora eu vou trabalhar em rede. Vou me conectar com geral. No começo, você precisa setorear o que você quer fazer. Eu venho da área da sentabilidade. Então, eu quero trazer para vocês a perspectiva do tripé da sentabilidade. Que é economia, a parte social e a parte ambiental. Vocês são empreendedores. Vocês são pessoas que lacram no rolê. Mas precisam decidir onde vocês vão atuar. Vocês querem... Os seus negócios estão relacionados com a parte mais econômica? Ou com a parte mais social? Ou que é a parte ambiental? E é natural que esses debates vão se cruzar e interse relacionar. Mas tenha um norte. Tenha um ponto de partida para que essa caminhada seja mais fácil. Segundo, faça parcerias online. Agora que a gente está em pandemia, às vezes a gente fica tipo Ai, o que eu posso fazer? Meu Deus, crise. Ah! Não. Calma, respira. Vamos lá. Está tudo bem. Muitas vezes as pessoas tiveram que migrar para o ambiente online e ficaram perdidas. Não tinha uma presença digital, não tinha a página do seu negócio lá no Instagram. E começaram. E como todo começo, é um pouquinho mais desafiador, um pouquinho mais difícil. Mas, ó, se vocês estiverem anotando, anota. Valorize os pequenos começos. E uma forma de você começar a ter um engajamento maior nas redes sociais é uma forma de você conseguir fomentar a sua articulação em rede é fazendo collabs. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Conta aqui nos comentários para a gente ter uma noção. Collabs. Collabs é você fazer uma parceria com uma organização parecida. Vamos supor. Ai, eu sou uma empreendedora que vende bolos deliciosos de chocolate. E a Isis é uma empreendedora que vende batata doce. E aí, eu posso usar a minha rede e falar Isis, meu Deus, não estou vendendo nada. Me ajuda. Vamos se ajudar. O que a gente pode fazer? E aí, eu pego as batatas doces da Isis, faço uma postagem babadeira no meu Instagram e coloco e divulgo ela e ela faz a mesma coisa no Instagram dela em relação ao meu empreendimento. E aí, a gente vai trocar de seguidores, a gente vai trocar de conteúdo e a gente vai conseguir escalar. Ah, anotem outra coisa. Até o começo desse século, a gente vivia na era da Revolução Industrial. Só que a gente está vivendo num momento histórico. E não somente porque a gente está enfrentando uma crise global. A gente está vivendo num momento histórico porque a gente está migrando de era. A gente está saindo da Revolução Industrial e a gente está indo para a Revolução Digital. A gente está na era dos exponenciais. Então, uma coisa que a gente demorava, sei lá, 10 anos para conquistar, hoje em dia é em um ano, em dois anos. Então, a gente pode se aproveitar dessas funcionalidades para acelerar o nosso trabalho. E terceiro, sempre que você for fomentar o seu trabalho em rede, tenha esse pensamento. Como eu posso servir ou como eu posso agregar valor? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer parcerias em rede porque a nossa mentalidade está errada. Está numa mentalidade de como eu posso me aproveitar dessa rede? Quais são os benefícios? Como que eu vou me, sei lá, me superar? Ou como que eu vou conseguir ter uma presença maior nessa rede? Só que se todo mundo pensar dessa forma, vai gerar uma cultura de escassez. E um dos pilares da rede é uma cultura de colaboração e interatividade. Então, sempre que você for propor alguma coisa, sempre que você for procurar uma rede, sempre que você for começar a desempenhar um trabalho, pensa, como eu posso servir? Como eu posso agregar valor nesse grupo? Segundo, vocês já ouviram falar na expressão personal branding? É uma expressão em inglês que eu acho, gente, a gente precisa aportuguesar o nosso vocabulário. Personal branding nada mais é do que criação de marca. Pensa assim, ó, as pessoas não me conhecem, mas como que eu gostaria que as pessoas pensassem? Quando pensassem na Amanda, como que eu quero que as pessoas me conheçam? E aí, eu comecei a construir a minha marca pessoal relacionada a uma jovem líder, preta, periférica, que pauta o seu discurso em sustentabilidade. Então, automaticamente, quando as pessoas pensam em sustentabilidade, e na juventude, vão lembrar da Amanda. Porque eu comecei a construir a minha marca pessoal relacionada a esses temas. E aí, isso traduz para a sua realidade. Como que você quer ser lembrada? Vamos supor que eu sou a menina do bolo. Eu quero que, quando as pessoas pensassem em comer um docinho, que lembrem de mim, que lembrem dos meus pratos saborosos. Só que, para isso ser feito, eu preciso começar a potencializar a minha marca digital. E eu faço isso através da criação de conteúdo. E aí, a gente muda para o outro tópico. Networking digital. Vocês já ouviram essa expressão, gente? Conta nos comentários. Vamos conversar. Vocês perceberam que eu gosto desse diálogo. Networking digital nada mais é do que você criar uma rede só que, de vez em fazer, é uma rede de contato, presencial. A gente faz uma rede online. E formas de você criar esse network digital são várias. Eu vou dar três, porque eu gosto de ação. Eu não quero que vocês estejam aqui na live só para ficar observando. Mas eu quero que vocês escolham esse conteúdo e ajam. Porque é com ações que a gente vai conseguir potencializar nossos resultados. Primeira forma, café virtual. Vamos supor que tem uma pessoa que você admira, uma pessoa que pode agregar valor no seu serviço. Uma pessoa que você quer se conectar. Provavelmente, se estivesse no mundo físico, esse contato seria mais difícil. Talvez essa pessoa more longe. Talvez essa pessoa esteja em outra classe social. Só que a internet, ela é maravilhosa, porque ela traz uma democratização. Então, coisas que a gente não conseguia antes, a gente pode conseguir através da internet. Então, chega lá na pessoa, vai no LinkedIn e fala Oi, fulano de tal. Meu nome é tal e eu estou entrando em contato por isso, isso, isso. Você poderia tomar um café online comigo durante 20 minutos? 30 minutos? Isso vai aumentar a sua rede, vai te trazer visibilidade e vai ajudar no seu negócio ou no seu empreendimento. Segundo, fazer lives. Muita gente tem vergonha de aparecer e falar Meu Deus, live? Meu Deus, não. Mas lives é uma forma de você aumentar o seu engajamento, trazer visibilidade para a sua marca, para o seu negócio e trazer outros públicos. E nessa época que a gente está, tipo, super pandêmico, super quarentenados, é uma das estratégias que a maioria dos empreendedores estão utilizando para que eles consigam dar continuidade nos negócios e que eles consigam passar por essa fase de uma forma não tão desafiadora. E o terceiro ponto, painéis de conexão. Um painel de conexão é isso que a gente está fazendo nesse momento. Rafa chamou a Isis, Rafa chamou eu, para fazer esse papo. Talvez, a partir desse painel, surjam outros projetos, outras campanhas, e a gente vai conseguir aprofundar esse relacionamento. Então, quando você quer se aproximar de pessoas que talvez não estejam perto fisicamente, que nem a Isis, ela tem outro estado. Mas agora a gente está, tipo, lado a lado por conta da internet. Você pode usar essa ferramenta para conseguir potencializar o seu trabalho em rede. Quarto ponto, formas de compartilhamento. A gente tem várias formas, e eu trouxe algumas e eu quero que vocês, se vocês tiverem com uma caneta, se não, peguem a caneta. Anotem e vejam qual que se aplica melhor na sua realidade. Primeiro, YouTube. YouTube no mundo... No nosso mundo, não sei no mundo de vocês, né? Não vou ampliar. Mas o YouTube, ele está se tornando a nova televisão. Na televisão convencional, a gente não controla o que a gente vai assistir. É determinado por pessoas que estão nesse cargo de tomada de decisão. Só que YouTube, eu posso mudar ele? Aqui, no meu celular, eu escolho o que eu quero ver. Então, você, jovem empreendedor, ou mulher que tem seu empreendimento, que quer fazer acontecer, você pode divulgar os seus produtos através do YouTube. Você pode setorizar o seu público-alvo, criando conteúdo e aumentando as suas vendas. Segundo ponto, o canal de compartilhamento, o LinkedIn. O LinkedIn é um network corporativo. Então, é a maneira que você vai encontrar as pessoas para se conectar, para propor esses cafés online e para ampliar a sua rede. Terceiro, TikTok. Não sei se vocês usam ou se não usam, mas o TikTok, ele é um novo canal de entretenimento. E dependendo do que... De como o algoritmo te lê, ele vai te fornecer alguns conteúdos. Atualmente, eu estou consumindo conteúdo no TikTok relacionado a racismo estrutural, aprendizagem autodirigida e ativismo. Tem gente com o TikTok para fazer dancinha, que também é legal e a gente tem que se divertir. Mas é uma nova ferramenta que você pode utilizar para ampliar a sua rede e para se posicionar de forma estratégica no mercado. Quarto, o Instagram. O Instagram está sendo utilizado para você criar o seu branding, que nada mais é do que a sua marca pessoal. Lembra quando eu falei de mostrar os seus produtos, se divulgar e ampliar a sua rede? O Instagram é para você criar esse networking, é para você criar a sua rede e para que quando as pessoas forem pensar em você, ela pense no seu negócio ou ela pense na sua causa. Twitter. Twitter é uma rede mais de opinião. Então, as pessoas... Tem várias tretas. Eu não gosto muito do Twitter, gente. Sim, sincera. Nem estou no Twitter. Mas se você quer externalizar a sua opinião, se você quer construir isso de uma forma de mais posicionamento, de mais assertividade, é uma ótima rede. Facebook é a rede da comunidade. Então, tem vários grupos para você entrar, para você encontrar pessoas do seu nicho, pessoas que estão na área que você atua ou na área que você quer atuar e conseguir direcionar de uma forma mais estratégica. E o último ponto que eu quero trazer para vocês é o plano é sair do lugar. Não adianta vocês só consumirem conteúdo, só ouvir a gente falar de rede e não fazer nada. Vocês têm que se mexer, gente. Eu quero provocar vocês para que vocês saiam, tipo, ai, meu Deus, ela deu tanta coisa que eu preciso fazer pelo menos uma. E para vocês limbarem, façam assim comigo, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão testar. É para você testar e errar. Está tudo bem. O erro é um processo natural. Então, testa. Todas essas redes que eu falei, testa, testa, testa. Depois de testar, você vai falhar. E está tudo bem. O erro, ele não é para você parar. Depois de falhar, você vai retestar. Então, você vai ver onde você errou. Você vai mudar as estratégias e vai tentar de uma forma diferente. E depois, você vai continuar adaptando e você não vai parar. Vai continuar, continuar, continuar. Para conseguir fazer esse gancho com o seu trabalho em rede. Atualmente, eu estou em uma rede tanto local, aqui em São Paulo, com perifas tentável, no Engajamundo, quanto global, com o Youth Climate Leaders. que, na essência do meu ativismo, é o ponto principal para eu conseguir democratizar todas essas pautas, fazer com que esses assuntos chiques, tipo branding, networking, cheguem na periferia e cheguem na quebrada. Porque quando a gente pensa nesse novo futuro, nesse futuro do trabalho, é se a gente não olhar para a ponta, para a periferia, a gente está perdido. Então, eu estou usando essas estratégias para conseguir conectar esse global com o local e fazer com que isso seja feito de forma estratégica. Queridos, para finalizar minha frase, eu gostaria que vocês pensassem que tudo que a gente faz pode ser intencional. Então, desde ver um programa para se divertir, para ficar leve, para, sei lá, dar umas cizadas, desde um trabalho para conectar com uma pessoa. Então, muito obrigada por escutarem. Espero que vocês mandem várias perguntas, porque eu gosto de interação. E, Rafa, gratidão foi essa pergunta que despertou todo esse oceano de pautas. Amanda, você é a melhor pessoa apresentando. Só antes de puxar aqui também a primeira pergunta para a Isis. Pessoal interagindo aqui. A Vânia falando, socorro, preciso aprender a tirar das fotos das roupas do meu brechó. Se tiver alguém aí para fazer o trabalho de rede com a Vânia, a Vânia tem um brechó. Se alguém tirar uma foto aí, pode trocar com ela. Pessoal agradecendo aqui. Amanda falando muito boas suas dicas, etc. E o pessoal falando aqui gosta bastante de testar também. Isis, eu sei que você também estruturou sua fala aí, né? E entre os blocos, você ia iniciar com o mundo do trabalho hoje. Passar a bola aqui para você iniciar sua fala, então. Valeu, Rafa. Então, tudo que a Mandinha falou é muito bom. Várias dicas, gente. Obrigada. Todos vocês. Mas, enfim, vim trazer a minha perspectiva, né? Do trabalho em rede e o que eu enxergo do trabalho hoje. Na minha perspectiva, o trabalho em rede e todas essas dicas que a Mandinha deu, ela consiste em trabalhar, criar, criar, produzir e ganhar de forma conjunta. Até esse network que a Mandinha falou, vai ser super bom vocês fazerem, vocês não vão conseguir atingir sem que seu coleguinha, por exemplo, ganhe também. Sem que vocês produzam, criem juntos, né? Então, para mim, o trabalho em rede é para aqueles que aprendem, enxergam, na verdade, que colaborando, eles evoluem. colaborando um com o outro, eles vão atingir o objetivo, né? E, para isso acontecer, tem características que, para mim, são importantes, como o acesso. Então, você ter acesso ali ao Instagram, à internet, vai dar muita dinâmica a vocês. A diversidade. Então, hoje a gente lida com diversas pautas de pessoas que trabalham desde de um nicho só, às vezes, só com alimentação, mas também com vários outros nichos. e isso não é só diversidade de nicho, não, é também diversidade de gênero, diversidade de raça, é massa ver pessoas pretas falando e abordando suas pautas, é massa ver pessoas da periferia, como a Mandia, nesses espaços. E também o fato da inteligência coletiva, principalmente quando você trabalha nesse network que a Mandia falou, né? E o que seria essa inteligência coletiva? É simplesmente ter esse pensamento, poxa, vou chegar ali, vou falar com o meu vizinho, que às vezes a gente tem um vizinho, né, que vende aquela coxinha, aquele pastel maneiro, que aí eu tô vendendo brigadeiro, e aí você chega pra ele, e aí vamos fechar essa parceria, você publica tal dia no Instagram, eu publico outro. Então, isso, inteligência coletiva, as pessoas acham que é preciso você ter, ah, preciso ser graduado, ter mestrado, doutorado, não, gente, vocês aí da periferia que produzem, a gente também consegue fazer esse network, né, e essa produção maneira. Então, eu acho que é bem um pensamento de tipo, eu distribuo para multiplicar essa qualidade, né, do meu produto, e conheço que, reconheço, na verdade, que meus conhecimentos e os meus ganhos não vão ser só pra mim, né, mas vão ser pra todos, pra minha rede. Disco, acho que piscou, não sei. e é diferente do que a gente vem acostumado a ver nas organizações, né, nas organizações que são há muito tempo relacionadas com patentes, com estruturas fixas, muitas vezes caras, e antes era preciso você ter estrutura física, né, pra você abrir uma loja, mas hoje nós, pessoas estão abrindo loja no Instagram, que são estruturas de formas não horizontais, baseadas na centralização do lucro, né, e não do bem-estar, por exemplo, do consumidor, e das pessoas que trabalham ali. Então, vem esse pensamento, né, é aí que a gente para pra pensar de como é que a gente tá fazendo nosso trabalho em rede. O meu trabalho em rede é aquele que pensa em como eu tô produzindo, essa produção continua sendo de forma linear, ou ela é de forma circular? Ou ela tá considerando também a economia local, entendeu? Como é que eu estou produzindo? O modo que eu estou produzindo, ele considera a reutilização? Eu vi aí alguém que é do brechó, e isso é muito massa, porque a gente antes vinha num pensamento que não considerava a economia circular, então a gente vinha só distrair, 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 produzir mais roupas, mais roupas, mais roupas, e a gente não reutilizava isso. Então, e o brechó era considerado algo pejorativo, hoje o brechó tem que ser considerado sim, é uma ótima opção, entendeu? E hoje a gente tem essa opção de brechós na internet, e a Mandinha deu várias dicas aí. Então, isso tudo, essas organizações, elas só conseguiram se manter porque a gente veio de um sistema que cresceu baseado na escassez, onde o melhor era para poucos, onde predominava as organizações de estruturas verticalizadas, centralizadas, e bastante inflexíveis nessa questão principalmente da sustentabilidade, que maximizavam a importância da escala e dos lucros, né? A organização que a gente via, organizações que a todo custo visavam lucro sem considerar o bem-estar, se bem-estar eram para poucos, e eu creio que as novas organizações, principalmente as organizações que estão na rede e trabalham em rede, essas novas organizações, elas precisam ser baseadas no acesso, nesse tipo de trabalho que visa sustentabilidade, na distribuição, elas precisam ser mais leves, mais flexíveis, e principalmente movimentar a economia local, ter aquela mentalidade que a nova economia, ela precisa servir ao bem coletivo e não ao bem de poucos. É uma economia, essa economia, a economia circular, que eu acredito bem, ela tem essa visão, e acredito que, apesar da gente vir de toda essa questão da revolução industrial, da revolução tecnológica que a gente tem hoje, o futuro, nesse contexto de considerar a economia circular e de considerar o trabalho em rede, ele tende a ser mais humano, apesar de toda a revolução tecnológica que a gente vê aí. Então, nisso, trabalhando, como eu trabalho com os ODS, eu vou trazer um pouquinho da perspectiva do ODS-8, por exemplo, que fala sobre o trabalho decente e o crescimento econômico, e aí, para quem não conhece, os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles são 17, né, e eu vou trazer um dos ODS-8 aqui, o ODS-8, que ele fala sobre trabalho decente e crescimento econômico, não daria para falar de todos, que é muito extenso, mas que eu considero importante, porque esse ODS-8, ele fala que a economia, o desenvolvimento, ele só vai ser sustentável, de fato, se a gente incluir diversos grupos nesse mercado de trabalho, e quando a gente fala de mercado de trabalho hoje, a gente fala de estar na rede, a gente fala de estar em rede, a gente fala das diversas lojas que hoje migraram para o virtual, das diversas formas de trabalho hoje, os influencers, e como é importante a gente ter essa diversidade nessas redes, a gente ter influencers, enfim, e pessoas trabalhando que sejam pretas, que sejam trans, que sejam lésbicas, e é muito importante essa representatividade, ela importa, uma das coisas que o ODS-8 traz é o direito a essa questão do trabalho, e que é um direito previsto na Constituição Universal dos Direitos Humanos, o ODS-8, ele liga isso à própria dignidade humana, então, eu trago isso na perspectiva de que o trabalho em rede, ela precisa considerar isso tudo, até pelo próprio fato de que o trabalho em rede por si só, ele considera a opinião, né, de todos que estão trabalhando ali, então, se eu não consigo respeitar as questões de raça, de gênero, enfim, que estão envolvidas naquela minha rede das pessoas que estão trabalhando comigo, eu não vou considerar que o trabalho dele importa, o serviço dele importa, e também, eu não vou estar desestruturando esse, o próprio conceito da rede, né, que é estar respeitando, produzindo, e lucrando e ganhando juntos, e, além disso, eu trago outra perspectiva dos ODSs para esse nosso bate-papo, né, que muitas, algumas pessoas conhecem, mas muitas não conhecem, que são os cinco P's, que são a produção e o trabalho envolvendo pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e a parceria, que a Amandinha falou aí muito bem. Considerando as pessoas, a gente acaba, nos leva a pensar o seguinte, estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome, ou seja, o nosso trabalho que a gente produz, considerando as pessoas, vai considerar que a gente vai acabar com a pobreza e a fome em todas as suas formas e dimensões e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade em um ambiente saudável. Considerando o planeta, a gente entende que, protegendo o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e da produção sustentável, a gente vai poder produzir considerando tanto as gerações de hoje quanto as futuras. Em relação à prosperidade, a gente considera que assegurar todos os seres humanos para que eles desfrutem, desculpa, gente, acho que saiu um barulho, para que eles desfrutem dessa prosperidade plena do planeta é fundamental. Sobre a paz, a gente considera que sem paz não existe desenvolvimento sustentável e não existe desenvolvimento sustentável sem paz. Então, a gente assegura, a gente trabalha para promover que a sociedade ela trabalha e se desenvolva de uma forma pacífica, justa e inclusiva. Então, isso também, de novo, pega a questão do respeito, tanto ali na sua relação com quem você está fazendo as suas parcerias, que daqui a pouco eu vou falar delas, quanto as pessoas que estão trabalhando para você ali, questões de gênero, raça, enfim. E um quinto P, que são as parcerias, que no caso do meu trabalho, como eu disse para o Rafa, que eu trabalho em uma rede, que é o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, a gente analisa os ODSs. Então, a gente se mobiliza de forma a implementar essa agenda aqui no Brasil. Mas vocês, em relação às parcerias, a Amanda deixou aí de forma muito massa como vocês podem estar fortalecendo, como vocês podem estar vendo essas parcerias. Então, poxa, como é que eu posso estar implementando esses cinco P's, por exemplo, no meu brechó ou na minha organização, ali no Facebook e no Instagram, né? Por exemplo, quando você chega a esses cinco P's, o P de pessoas, por exemplo, quando a gente considera o P de pessoas, você considera também estar ali dialogando como você trata os seus clientes, como você dialoga com seus parceiros, enfim, como você está se movimentando na sua estrutura ali, como é que você está conduzindo o seu negócio, isso é importante. É uma estrutura vertical, horizontal, como é que eu estou mantendo a minha estrutura de negócio? Enfim, isso é importante. Considerando o planeta, no caso do brechó, eu estou considerando que aquelas roupas que eu estou comprando, que eu estou usando, enfim, elas são sustentáveis, elas são produzidas de forma sustentável, elas estão sendo reutilizadas, como é que estão fazendo aquilo ali? Sobre a prosperidade, né? Como é que eu estou conduzindo toda a minha estrutura nessa internet, nessa rede, né? Eu estou considerando as gerações estruturas, né? O que é que eu penso, o que é que eu estou fazendo com aquele meu lucro, como é que eu estou ganhando, quais são as ideias que eu estou tendo com os meus sócios, enfim. E isso tem a ver também com aquela parceria que a Mandinha falou, né? Que é a prosperidade em conjunto, né? Então, se eu estou considerando o meu coleguinha ali e fazendo girar a economia local, eu estou considerando a prosperidade local do meu bairro, enfim. E sobre a paz, é a nossa, que tanto fala, assim, né? Da comunicação não violenta, como é que eu estou conduzindo isso, né? Como é que eu estou negociando todos os meus produtos, as minhas falas, porque, assim, por mais que a gente não esteja vendendo um produto fixo, muitas coisas do que a gente passa é nosso produto, né? Quando a gente vende nossa força de trabalho, é nosso produto. e, às vezes, acha que o produto precisa ser uma coisa fixa, né? Uma coisa... Esqueci o nome, desculpa. E as parcerias que a Mandinha já trouxe aí. Então, é isso, gente. Eu trouxe aqui um pouquinho. Muito obrigada pela pergunta, Rafa, pelo espaço, da minha perspectiva do que eu posso trazer aqui da minha experiência com os ODS para vocês e dizer, assim, que tem muitas coisas mais amplas aí que os ODS trazem. São 17. Tem muitas coisas que eu poderia estar abordando aqui para vocês, só que eu passaria muito tempo falando. Então, a Agenda 2030 é muito massa. Eu sei que a Mandinha trabalha com isso, o Rafa considera isso também. Então, acredito que o futuro está nisso, está a trabalhar com essa sustentabilidade, está a trabalhar em rede, considerando todas essas coisas que a gente pautou aqui. Então, desejo sorte. se botem em tudo que a Mandinha falou, YouTube, Instagram, TikTok. Acho que, assim, inicialmente, tem algumas pessoas que podem até ter vergonha, mas, enfim, não tenha vergonha, vocês são o máximo. Só de vocês já estarem assistindo, se proponem assistir aqui, já deram um passo maravilhoso. Muito legal, Isis. Agora a gente vai para um espaço aqui mais de troca, né? Então, quem quiser enviar alguma questão, alguma contribuição sobre o que a gente está comentando aqui, a gente vai colocando na tela também. Eu vou aproveitar aqui quando a gente fala de trabalho em rede, né? E aí a Amanda e a Isis trouxeram aqui a perspectiva de ODS. Assim como antes, né? Tinha os objetivos de desenvolvimento do millennial, né? Agora os objetivos de desenvolvimento estentável. Também é uma maneira das organizações que estão ao redor do mundo elas trabalharem de maneira alinhada também, né? Para que a gente também não caia num lugar em que o Seattle está fazendo um trabalho pela educação, por exemplo, ou por sustentabilidade. E aí o pessoal do Engajamundo está fazendo uma coisa que vai para um caminho completamente contrário, né? E aí um fica acabando com o trabalho do outro, né? Então, minimamente, ali tem alguns parâmetros do que corretivamente, né? Decide-se que é importante ser trabalhado. E aí as organizações, as empresas, os governos, né? Eles trabalham em prol daquilo que foi determinado previamente. Amanda, a gente tem aqui, ó, uma pessoa colocando Amandinha poderosa, maravilhosa, aí na sua... Após a sua fala. Eu queria... Liza! A Amanda também comentou durante a fala, né? Sobre impacto local e global. Recentemente a gente fez uma live aqui também em que a gente conversou muito sobre isso, né? Às vezes a gente vê algum grande problema mundial ou nacional ou, enfim, né? Escala que for. E por muitas vezes as pessoas pensam, né? Isso está muito distante de mim, né? Ou eu não consigo fazer nada, né? E a gente, inclusive, em uma das áreas de atuação do CEDES, que é de engajamento comunitário, aí a gente promove muito essa reflexão, né? O que que eu, né? Rafael, seja, né? O CPF que mora no condomínio X, no bairro Y, ou enquanto funcionário do CEDES, que é uma organização da sociedade civil, ou enquanto membro de algum lugar, né? Que eu participe, o que que está ao meu alcance? O que que eu posso fazer? Né? Então, seja dentro da escola, né? Você promover ali, sei lá, criar uma chapa de grêmio estudantil para poder discutir ali o espaço escolar, criar uma atividade extracurricular, dentro do seu condomínio, né? Você poder discutir, sei lá, se está fazendo a coleta seletiva do seu lixo, ou poder promover ali, né? Uma assembleia que seja mais inclusiva, que permita que os moradores de fato consigam participar, até você ir para outros espaços, né? Então, quando a gente vai discutir, ah, porque político X, político Y, né? Mas o que que está ao meu alcance, né? Quais são as etapas para eu conseguir propor alguma coisa, promover alguma mudança, né? Queria colocar isso também na pauta aqui para a gente discutir, Amanda e Isis. Boa. Eu vou começar, e aí a Isis complementa. Pode ser? Eu acredito que um ponto principal, o ponto zero, não seria nem o ponto um, seria o ponto zero. Você escolher, qual que é o seu foco de atuação? Porque muitas vezes, como a Isis apresentou a Agenda 2030, a gente tem várias coisas, a gente fala, uau, meu Deus, que legal, eu quero fazer tudo. Só que a gente precisa ser estratégico e direcionar a nossa energia. Então, se vocês ainda não conhecem a Agenda 2030, que é a Agenda de Desenvolvimento Estentável na ONU, eu gostaria de convidá-los para dar um Google, colocar Agenda 2030, ODS. E aí vai aparecer 17 quadradinhos, desde erradicação da pobreza, combate à crise climática, diminuição das desigualdades, vida sobre a terra, vida debaixo d'água, enfim, vão aparecer 17 temas. Eu gostaria de convidá-los para escolher um tema, ou dois, assim, no máximo três, porque eu sei que as gente quer abraçar o mundo. Então, escolhe temas, e a partir dessa escolha, você vai começar a direcionar a sua atuação. Um exemplo, eu escolhi, vou falar da minha perspectiva, escolhi crise climática. Então, vou pensar, o que eu, enquanto mobilizadora de uma rede, posso fazer para combater a crise climática, mas o que eu, a mão da pessoa, posso fazer para combater a crise climática? Então, se eu diminuir o meu consumo de carne, eu vou estar ajudando o meio ambiente, eu vou estar diminuindo a emissão de gás de efeito de estufa na atmosfera, e automaticamente a crise climática vai ser, vai regredir. Então, já tem uma ação, parar de comer carne, no meu caso, mas se você adora um churrasco, aconselha a trocar os atos alimentares, mas é muito difícil. Tira um dia da semana, tipo, só um, come frango, come peixe, faz um legume, isso vai ser delicioso, seu corpo vai agradecer, e você vai conseguir contribuir com o meio ambiente também. Outro exemplo, muitos assuntos, até a geração passada, foram tabus. Só que eu acredito que tem uma geração de jovens ousados chegando para quebrar esses tabus e apresentar uma nova perspectiva. Um exemplo, menstruação. Se eu estivesse, sei lá, quatro anos atrás, falando menstruação, numa live, as pessoas iam olhar, tipo, menstruação. Mas não, a gente precisa falar que as mulheres sangram, e as mulheres sangram todos os meses. E uma das formas da gente impactar menos o meio ambiente é a gente trocar os absorventes descartáveis, que é aquele absorvente que a gente compra na farmácia ou no mercado, por absorventes tentáveis, que são absorventes de pano ou aquelas calcinhas de voo mesmo, aquelas grandes, bem horrorosas, mas que vão impactar positivamente o meio ambiente e vão contribuir para que o nosso planeta tenha uma vida mais saudável. Então, quando eu ajudo o planeta, eu estou automaticamente me ajudando. E eu acho que o último ponto que eu gostaria de trazer é que eu sempre vou bater na fleca. É muito difícil a gente carregar uma bandeira sozinho, a gente ir para a luta sozinho. Então, não façam sozinhos, a gente não precisa. A gente está falando sobre trabalhar em rede, como a gente pode construir rede para que esse trabalho fique um pouquinho mais leve. Eu gosto de trazer uma analogia que geralmente a galera lembra. Vamos descobrir que você olhou para a agenda de sustentabilidade, escolheu um objetivo e falou é esse que eu quero. Então, assim, dê uma chaminha no seu coração. Vamos supor que você pegou essa chama e trouxe aqui para a sua mão. É um fósforo pegando fogo. Mas se esse fósforo está sozinho, vai vir o vento, uma brisa suave e vai fazer apagou. Então, não seja um fósforo queimando sozinho na cozinha da solidão quando você abrir o vitro vai apagar o fogo. Ao invés disso, queime com pessoas que estão também queimando nessa área. Então, se junte com pessoas que já estão inseridas nesses debates, que já estão pensando dessa forma, porque a gente consegue detectar dois tipos de pessoas. Pessoas que estão nesse mundo capitalista de produzir, produzir, trabalhar, quero ficar rico, milionário, e tem as pessoas que estão pensando eu quero fazer o que faz sentido para mim, eu quero trabalhar com propósito, eu quero impactar o meio ambiente de forma positiva ao mesmo tempo que eu estou evoluindo, progredindo. Então, ao invés de ser um fósforo que queima sozinho na cozinha da solidão, seja uma fogueira que queima, sei lá, na floresta da colaboração. Nossa, rimou, gente, que arraso. Vai lá, Edis, pode ir, pode falar. Só antes de passar a abrir aqui para a Isis, a Vânia estava perguntando aqui, para você repetir onde elas escolhem os temas. Eu vou compartilhar aqui no chat, a Amanda me disse o melhor caminho, o próprio site das Nações Unidas, onde tem lá a Agenda 2030, as UDS, correto? Perfeito, arrasou. Vou compartilhar aqui no chat também, vou destacar aqui na tela para quem quiser ver, de qualquer maneira, se você está acompanhando a live, está o link aí pronto para você clicar. Vai lá, Isis. Assim, Rafa, eu acho muito massa essa pergunta, até porque nós do Engage, a gente tem uma dinâmica que a gente leva isso para os nossos voluntários e também para algumas formações que a gente faz, que é o caminho da solução, a gente pega uma problemática, a gente discute sobre ela, passa um videozinho, enfim, e depois a gente discute como a gente pode resolver isso de forma pessoal, de forma coletiva e de forma política, como é que a gente pode cobrar dos nossos políticos e isso, muitas vezes, o que eu sinto é que dependendo das pautas, as pessoas não sabem nem onde elas podem estar cobrando de forma política, elas só sabem que é dever do político, mas elas não sabem nem onde é que elas têm que cobrar isso e isso é muito interessante porque até quando a gente vai decidir por onde a gente vai trabalhar, por exemplo, hoje eu trabalho muito com a ODS6, que é a questão de agossaneamento, a gente tem que enxergar para resolver de forma efetiva essa problemática de três formas, como é que eu posso estar mudando isso, como é que eu posso mobilizar coletivamente isso quando eu falo, não é só envolver na internet, que hoje muitas coisas, principalmente na pandemia, elas estão acontecendo pela internet e é normal, mas as pessoas elas não tinham o hábito de mobilizar suas comunidades, a gente às vezes fazia tuitaço mas não conseguia mobilizar o vizinho e isso é muito importante porque às vezes você pode estar tentando resolver ali problemáticas do seu bairro, da sua rua fazendo isso, então eu mesmo vou trazer uma experiência aqui para o nosso bate-papo, trabalhando com a ODS6, por exemplo, eu pensei assim, poxa, como é que eu posso estar resolvendo um problema de acesso à água para determinados lugares, então eu participei de uma oficina com o pessoal da Associação de Arquitetos do Brasil de Santa Catarina para encontrar soluções de como a gente podia estar desenvolvendo equipamentos públicos para que moradores de ruas e pessoas que estivessem transitando elas pudessem ter acesso à água, eu sei que muitas vezes isso é uma realidade diferente em determinadas cidades daqui do Brasil, mas Salvador hoje você não tem acesso a bebedouros públicos e muitas pessoas elas não têm acesso a água, moradores de ruas e as pessoas não têm esse acesso se não for comprando ou indo em bicas assim que tipo acabaram ficando em lugares mais afastados, né? É muito raro você perguntar um jovem aqui de Salvador onde já tem uma bica as pessoas vão ficar meio perdidas assim, sem saber responder porque se perguntar onde tem água eu vou te apontar a barraquinha né? Mas é importante a gente pensar nesses problemas e a gente enquanto sociedade civil né? A gente pode estar resolvendo isso A Mandinha falou aí para as pessoas pesquisarem sobre os ODS escolherem três então eu desafio também elas escolherem pelo menos um para elas verem num carro na sua cidade uma problemática envolvendo um desses ODS E aí acho que até quando a gente fala né? de empreendedorismo né? negócios né? no semente mesmo que a Amanda participou a gente incentivava os empreendedores a pensar como é que o negócio além de gerar dinheiro ele também gera um impacto positivo né? Porque muitas vezes primeiro né? que muitas vezes a pessoa ela não se identifica enquanto empreendedor então às vezes ela tem ali um modelo de negócio ela vende alguma coisa mas ela ainda não se identifica como empreendedor e aí quando ela se identifica como empreendedor muitas vezes ela não identifica que o negócio dela pode gerar um impacto positivo seja desde por exemplo quem vende alimentos trabalhar ali com alimentos mais saudáveis pensar em embalagens que sejam menos nocivas até quando você pensa por exemplo geração de emprego dentro do seu território né? enfim tem uma ação voltada ali pensando localmente etc e a gente incentivava os empreendedores a parar e pensar beleza se o meu negócio é um salão de cabeleireiro é vender bolos de aniversário é enfim independente qual é o seu modelo de atuação como é que você consegue colocar um diferencial no seu negócio né? não é ah vou fazer isso aqui porque eu sou bonzinho não eu vou fazer isso porque isso torna o meu negócio diferenciado a partir de uma dessas ODS né? a partir dessa lógica de agenda 20 e 30 e aí muitas vezes os empreendedores eles faziam pequenos ajustes do negócio ou reinventavam o negócio para melhor dentro dessa lógica né? então todos os projetos de formação empreendedora que acabam saindo dos processos de formação do CEDES a gente incentiva também que um empreendedor ele tenha esse viés inclusive agora tem uma competição de um programa chamado Shell Iniciativa Jovem que é uma é um programa né? internacional acontece em vários países etc a gente faz a execução desse programa há mais de 10 anos aqui no Brasil e eles têm uma competição anual que é selecionar as melhores os melhores negócios né? e eles todos eles são alinhados às ODS recebem uma premiação em dinheiro enfim e esse ano a gente tem dois representantes do Brasil nessa competição um deles tá alinhado com acesso à água que é um dos pontos que a Isis colocou aqui e o outro ele tá alinhado com é uma startup que ela aborda uma temática sobre redução do custo de energia elétrica então são dois que estão aí diretamente ligados né? à questão das ODS então enfim se você é empreendedor aí tem um pequeno negócio ainda não parou pra pensar como é que o seu negócio gera impacto né? pra além de gerar dinheiro que é super importante né? pra sobrevivência do negócio pra sua sobrevivência enquanto empreendedor pense isso né? dá uma olhada ali no link que a gente compartilhou é quais são as ODS ali e como o seu negócio pode contribuir também é pessoal a gente tá quase chegando na reta final aqui a gente tem mais cinco minutos é queria abrir pra vocês pra perguntar se vocês tem mais algum ponto que vocês acham essencial trazer antes da gente partir aqui pras nossas palavras finais chocadíssima porque passou muito rápido muito rápido eu acho que uma coisa que eu quero que vocês lembrem é de testar e entender que a gente não precisa estar perfeito sempre então vai como você tá porque é testar errar adaptar e se vocês tiverem alguma dúvida se quiserem conversar comigo eu sou super acessível tem Instagram tem LinkedIn só procurar por Amanda da Cruz Costa ou Instagram arroba Amandinha C Costa que eu vou ficar muito feliz em poder servir vocês ajudá-los de alguma forma Boa acho que só um último ponto que eu queria trazer também e aí se você quiser complementar também fica à vontade só trazendo da questão do trabalho em rede isso se aplica também pra diversos modelos de atuação seja você um pequeno negócio ou uma grande organização então eu já comentei algumas vezes eu moro hoje num condomínio e aí principalmente durante o período de pandemia várias pessoas começaram a vender vários produtos e aí foi muito legal ver que os próprios empreendedores aqui eles começaram a fazer algumas redes de um comprar do outro um fazer propaganda do negócio do outro então tem ali a pessoa que vende né almoço jantar a pessoa que vende ali a sobremesa e aí eles começaram meio que parcerizar um faz a propaganda e fala nossa a comida do outro é maravilhosa e aí o outro falava não depois da refeição compra o cookies do fulano então muito bacana ver esse movimento né que tem incentivado a troca a gente até criou um grupo no condomínio só pra serviços né que quando você tá ali querendo comer alguma coisinha você entra ali e vê o que o pessoal tá oferecendo no dia mas isso também se aplica pras grandes instituições então até quando eu fiz o convite pra Amanda eu tava conversando com ela e com a Isis todos os projetos do CIES eles acontecem em parceria com alguma organização seja ela pública privada outra organização de sociedade civil um organismo internacional mas a gente não tem nenhum projeto que a gente atua sozinho né porque como eu disse lá no começo da live a missão do CIES é a construção de redes pra prosperidade então é sempre isso né olhar o que já tá sendo feito também e como é que a gente pode agregar então se a gente a gente via a possibilidade dentro de um território né com empreendedores que faziam quentinhas com organizações de base comunitária que já tinham mapeamento ali da população quem tinha maior necessidade e a gente tem um parceiro né que tava disposto também a investir um recurso pra que esse pequeno empreendedor produzisse a quentinha foi só juntar os pontos né então beleza a gente tem aqui quem tá pagando o valor pra essa pessoa produzir a quentinha a gente tem uma organização que mobiliza as pessoas então vamos fazer aqui assim nasceu essa iniciativa né pessoas de negócios saudáveis que eu comentei que hoje chegou aí a marca de 100 mil refeições distribuídas durante esse período de pandemia então a atuação em rede né ela cabe aí pra pequenos empreendedores ou grandes organizações Isis queria ouvir também aí as suas considerações finais por favor vou falar assim então gente queria agradecer de novo Rafa como você falou tanto pra pequenos empreendedores como grandes empreendedores é considerável esse mundo de sua rede e também os ODS né porque às vezes a gente só enxerga né que as organizações elas estão cumprindo aquelas metinhas né que estão na agenda 20 e 30 quando elas viram grandes organizações por exemplo é muito comum a gente vou dar um exemplo da Natura não sei se poderia falar mas enfim e que está muito nessa questão da disponibilidade enfim mas hoje né eu vejo muito muitas pessoas elas produzindo seus próprios produtos né a gente tem uma vizinha que produz o próprio cosmético com base ali de plantas e tal então ela está seguindo os ODS mesmo que ela não esteja passando na televisão mesmo que ela não esteja ganhando crime para isso ela está produzindo de forma sustentável né respeitando toda a lei questão da natureza e ainda ajuda na sua pele que é muito boa mas o que eu digo assim também em relação a minha experiência que eu estava falando com é que eu por um tempo eu acabei de vender um brigadeiro para poder pagar algumas coisas minhas que nas minhas férias da faculdade né que eu sou bolsista e aí deu muito certo sabe e essa essa parceria que o Rafa estava falando de indicarem é a pega na mão de pega a 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 pronto quando eu vendia brigadeiro eu ia vender uma universidade que não era a mesma minha minha trabalha de férias as pessoas falavam por mim e falavam pega na mão da minha brigadeira acabou vendia brigadeiro gourmet pega na mão daquela menina ali que ela tem ainda então isso já formava aquela parceria já formava trabalho em rede já estava na rede que nem é meu assim de prática só estava ali durante alguns meses dois, três meses e isso já dava uma dinâmica muito massa e assim é nesse sentido eu enxergo o ODS que é um ODS que é muito comum que o ODS que são as parcerias entendeu o ODS já é mais as parcerias para a implementação da agenda mas nessa questão do trabalho em rede não quer dizer que a gente não esteja fomentando a economia circular economia sustentável que também tem a ver com esse ODS então é isso a gente se joga acho que vocês tem todas as ferramentas aí arrasando com várias propostas massas assim que eu abri e Rafa a apresentação que ele fez aqui e assim muito massa sabe você que é pequeno microempreendedor apesar da do cenário hoje dizer que está tudo o contrário né mas tem oportunidades aí fugindo maravilha Is obrigado só fazendo a leitura aqui dos últimos comentários né a Maria da Penha fazendo um comentário aqui que no condomínio dela também o pessoal usa essa estratégia aí que o pessoal está vendendo comida máscaras luvas etc respondendo a Sara sim Sara a live fica salva eu compartilhei o link aqui nos comentários então você pode voltar aqui amanhã para assistir pode enviar o link para os seus amigos também lá na seção vídeos você acessa todas as lives realizadas aqui no TEIA eu compartilhei também o link de avaliação então quem assistiu se puder por favor entrar lá e comentar curtiu ou não curtiu o que que de conteúdo novo teve aqui o que que vai te ajudar ou não se quiser pedir alguma temática também para as nossas próximas lives pode encaminhar aqui tudo bem a Marlene comentando aqui que cada live é um novo aprendizado muito bom e a Paula que colega da Amanda lá da época de semente mandando umas palminhas aqui eu vou aproveitar também para agradecer vocês por terem aceitado o convite espero que a gente possa fazer outras ações conjuntas também o espaço está aberto aqui também na página da DeSampa e para você que está assistindo na página da DeSampa Existe um calendário com diversas atividades oferecidas tanto pelo CEDS como as demais organizações executoras do TEA então fiquem atentos que tem uma série de lives com temas muito interessantes artigos podcasts fiquem atentos aí Amanda Isis muito obrigado por terem aceito o convite tá bem pessoal a gente vai ficando por aqui então semana que vem eu tô de volta fiquem bem se possível em casa até mais tchau tchau galera beijo tchau tchau Obrigado.